Já era, ó, tá sabendo nada mais do que o pai, o pai não sabe É massa, só galera boa aqui, ó, só família e amigos Olha lá, olha lá, olha lá, é o filho de Benzo, que é Grilão, meu primão, que é Benzo, minha tia Olha a galera, aqui ó Pavão Água dura Mulherada tá ali, ó, fuchicando mais do que tudo Pensa na mulherada fuchiqueira Tudo fuchiqueira Tudo fuchiqueira aqui, ó Tudo fuchiqueira, aqui ó Tudo fuchiqueira aqui, ó, tudo, tudo Ó, gente, aqui ó Tudo fuchiqueira aqui, ó Tudo falando mal do marido, ó Ó, ó Todo mundo, não toma uma Aqui é minha filhota É gotosão, ó É tudo fuchiqueira Galera de acordo, fazendo churrasco pra gente Olha lá, 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 o God tá arregaçando, hein Aqui é a galera toda aqui, ó, tá aqui ó E aí E aí E aí E aí Jair, jair.